Tá aí galera Futuro campeonato Ó as branconas Judiaria né Aqui Ah ia largar mesmo Aqui mais uma brancona Mais uma brancona aqui Onde vai sair o campeonato de tilápia Aí galera Essa é pequena Essa é pequena mas tá Mas é bonita Aqui ó No ferrinho Tá aí ó Aqui Vamos medir essa aqui pro campeonato Vamos medir essa aqui galera pro campeonato Quarenta aí Quarenta e dois Que tá lá esticada é minha A tua acho que nós inauguramos ainda É tá tudo grudento Vamos ver Trinta e nove e meio Não aqui em cima deu Quarenta Quarenta Bonito 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 Oh Ah vai escapar Tá só em uma Olha Isso aqui não pegou no dente A piranha Não assim O primeiro foi mais bonita Tá aqui rapaz Olha só que lindo Vai pra vida bicho Vai pra vida bicho Aí É É Queria pequena essa aqui Muita branca Muita branca Muita branca Nossa se ela me ver Ah Tá aqui Menorzinha Menorzinha Essa aqui Essa aqui eu peguei pelas costas Antes Ela nem deu boa Daí agora Ela Agora ela quis comer O meu ferro Então esse aqui é o ferrinho Que Só tinha dois E o Godoy perdeu o outro Agora Só daqui uns cem anos Vamos para comprar mais um Vamos para comprar mais um